E agora a gente vai pra previsão do tempo, roda a vinheta! Olá, Rude, muito bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, a previsão é de mudança no clima a partir desta quarta-feira aqui em Três Lagoas, viu? A tarde será de céu nublado, o sol aparece entre as nuvens e a temperatura máxima deve ser de 34 graus. E continua, então, esse mormaço aqui na cidade. Mas à noite, então, poderá ocorrer pancadas de chuvas a partir das 10 horas da noite, viu? E de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, Há 90% de chance de chuva a partir desse horário e também durante a madrugada de quinta-feira. E olha, com isso, tem reflexo, então, nas temperaturas para amanhã. Acompanha aqui comigo no painel. Olha só a previsão do tempo pra amanhã. Três Lagoas poderá ter uma temperatura mínima de 23 graus e a máxima de 29 graus. Olha só, então, o clima vai estar bem fresco, a temperatura bem mais amena em relação aos outros dias. O município de Paranaíba, 22 graus, com uma máxima de 29. Apareceram no tabuado, uma máxima de 26 graus. E inocência, temperatura mínima de 22, com uma máxima prevista de 28 graus. Município de Água Clara, mínima de 24 e máxima de 30 graus. Então, a temperatura bem mais amena em relação aos outros dias que vem apresentando aqui na região. E também, de acordo com a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as chuvas continuam até o fim de semana na região leste de Mato Grosso do Sul.